Quando falamos de Grécia Antiga, aposto que o que vem à sua mente são as incríveis histórias da mitologia. Mas, você sabia que a sociedade grega e a sua organização política também podem ser muito interessantes? Olá, eu sou a Mariana e hoje vou te contar o que foram as Cidades-Estados. O período que aconteceu a chamada Grécia Antiga é bem longo, pois vai do ano de 100 antes de Cristo até o fim da Antiguidade, em 600 depois de Cristo. Além de terem vivido esse longo período de tempo, a população grega antiga dominaram também uma grande extensão do nosso planeta, bem maior do que os atuais limites do país da Grécia e que conhecemos hoje em dia. Podemos dizer que, assim como hoje em dia, em um mundo globalizado, onde admiramos outras culturas e por vezes tentamos imitá-las, naquela época muitos queriam ser como os gregos. Com isso, cada vez mais territórios foram se anexando à Grécia. E, para você ter uma noção de como a cultura grega era grande influenciadora, podemos ver vestígios dela até hoje, quase 1500 anos depois do seu fim. Exemplos disso são a geometria, as olimpíadas, a medicina e até a democracia. Por se tratar de um longo período de tempo, a Grécia Antiga geralmente é dividida em diferentes tempos. 5. Para ser mais exata, o período pré-humérico, que vai de 2000 a.C. ao ano 1100 a.C. O período homérico, que é do ano 1100 a.C. até 800 a.C. O arcaico, que é de 800 a.C. a 500 a.C. O clássico, de 500 a.C. ao ano 336 a.C. E, por último, o helenístico, de 336 a.C. até a dominação de Roma. Ficou um pouco confuso, né? Quantos nomes e dados, mas fica tranquilo. Vamos ver isso de uma forma bem mais leve e fácil de lembrar. A história da Grécia Antiga está intimamente ligada aos seus mitos. Com isso, temos o período pré-humérico e homérico, que tem relação direta ao homérico, o poeta que escreveu diferentes obras que fazem sucesso até hoje. Como, por exemplo, a Odisseia, que conta a história de Ulisses, onde é citada a ilha de Troia e de Ítaca. Também é nessa história que vimos o cavalo de Troia. O que não podemos deixar de falar é que foi durante o período pré-humérico que temos a civilização cretense. E para ajudar você a lembrar dela, é só pensar no mito do Minotauros, que ficava em um labirinto lá na ilha de Creta. O período homérico é marcado pelas suas comunidades gentínicas ou genos. Nada mais é do que uma área rural, onde morava uma família. Essa família foi aumentando, expandindo as atividades agrícolas e, por consequência, ocupando um maior território, até formar essa organização social. E chamamos de genos. Enquanto mais essa comunidade se expandia em território e número de pessoas, recebiam outros nomes. A progressão era a seguinte, primeiro os genos, em seguida a pátria, logo depois as tribos e, por último, as denos. Devemos lembrar que essas organizações eram familiares, ou seja, todos eram iguais e não tinha divisão de classe social. Porém, o crescimento era cada vez maior e, com o passar do tempo, eles não conseguiam mais ser autossuficientes. Ou seja, eles não conseguiam se manter apenas com o que produziam, para resolver esse problema. O líder da família, chamado de Pater, divide essas unidades gentínicas. Ele escolhe algumas pessoas e dá a elas um pedaço de terra. Porém, essas terras não são divididas igualmente, fazendo com que uns tenham uma propriedade maior que outros. Com isso, temos então o surgimento de diferentes classes sociais e a propriedade privada. Nessas regiões, divididas, nascem as cidades e o estado, ou foros, cada uma com o seu nome. Algumas muito famosas, que são lembradas até hoje, como Atenas e Esparta. E assim, saímos do período homérico e vamos para o período arcaico. Voltando a falar em democracia, ela surgiu em Atenas. Antes dela, o governo utilizado era o Tirânio, onde apenas uma pessoa tinha todo o poder. Ao contrário da democracia, o governo é exercido pelo povo, através de eleições periódicas. Mesmo usando o mesmo sistema político, hoje em dia, havia algumas diferenças. Como, por exemplo, nós elegemos através da democracia um líder político. Já na democracia grega, não se tinha a figura de um líder, mas era a própria população que aprovava ou recusava alguma lei que entrava em votação. Apesar disso, cada cidade, que geralmente é chamada de polis, tinha seu sistema político e organização militar. Ou seja, cada polis fazia suas leis, tinha seus métodos diferentes de ensino e viviam relativamente costumes diferentes. E isso acontecia principalmente pela geografia do local onde está localizada a Grécia, que era uma região muito montanhosa e cheia de índices, o que dificultava a comunicação entre as polis. Mas, mesmo com isso, eles se reconheciam como o mesmo povo, por dividirem a mesma língua e religião. Geralmente, as cidades-estadas eram formadas de um espaço urbano, onde se encontravam os templos e os prédios públicos, e era onde a população se reunia para discutir questões sociais e assuntos políticos. Também tinha as áreas rurais, em torno desse centro. Porém, nem todos eram considerados cidadãos e poderiam fazer parte dessas reuniões. E era o caso, por exemplo, das mulheres, dos estrangeiros e dos escravos. Lembrando também que só participavam das decisões políticas os homens acima de 18 anos. Como eu disse antes, na região da Grécia Antiga, tinha-se muitas ilhas, o que fez com que várias cidades-estados tivessem grande conhecimento náutico e uma grande frota marinha. Além do que, os solos gregos não eram muito férteis, especialmente o de Atenas, que se via obrigada a fazer comércio com vários outros povos, formando também colônias. Já que estamos falando de Atenas, que era uma cidade-estado rica culturalmente, por suas relações internacionais e berço de grandes filósofos, não podemos deixar de fazer o paralelo com outra cidade-estado muito famosa, que é a Esparta. Ela tinha um grande foco militar, onde crianças eram treinadas desde novas para o combate. Vimos muito isso no filme Esparta. Em breve farei um vídeo sobre os erros e acertos históricos dessa obra. E para você não perder, já se inscreva no canal e ative o sininho. Como eu disse, cada cidade-estado tinha sua forma de governar. Em Atenas, era a democracia. Já em Esparta, o governo era a aristocracia. Ou seja, quem tomava as decisões políticas era uma classe social abastada. Ao contrário de Atenas, que tinha uma relação com vários outros povos, Esparta era mais fechada. Ao ponto de inferiorizar os que não eram espartanos. Chamamos isso de xenofobia, que é a explosão do estrangeiro. Como o solo de Esparta era rico em nutrientes e fértil, eles não precisavam manter boas relações comerciais com as outras nações. Mas agora que você já sabe como foram formadas as idades-estados, vamos deixar para falar dos outros períodos históricos que compõem a Grécia Antiga em outro vídeo. E para que esse canal continue trazendo conteúdos legais e que te ajudam nas aulas de história, nos apoie se inscrevendo nele. É totalmente de graça para você, mas nos ajuda muito. Lembre-se também de curtir e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!